Olá, pessoal! Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de metas de leituras. Então, há dois anos eu comecei a fazer metas de leituras. Há três anos, eu acho, mais ou menos, eu comecei a fazer metas de leitura. Ano passado foi um verdadeiro desastre, porque eu coloquei uma quantidade de livros e não ganhei nem metade daquilo. Esse ano eu fui um pouquinho mais modesta. Eu lembro de ter colocado, acho que, 13, 14 livros na minha meta de leitura, que eram livros que eu queria eliminar a leitura nesse ano de 2016. Eram os livros mais velhos que eu tinha na minha estante, os mais antigos, aqueles que eu comprei há muito tempo, e eu não tinha lido ainda. Eu coloquei poucos livros na minha meta, exatamente para poder incluir outros no meio, os novos que eu ia ganhando e que eu queria muito ler primeiro. Então, eu coloquei poucos livros para me sentir confortável em deixar a meta real de fora, e ler aquele novo. O que eu fiz lá no Scooby? Lá no Scooby, no começo do ano, eu fiz a minha meta, coloquei os livros que eu queria ler, e quando eu ganhava um livro novo, que eu queria muito ler, eu ia lá, adicionava ele na minha estante virtual, porque eu uso bastante Scooby. Eu adicionava ele na estante virtual, como tenho e quero ler, já adicionava ele como meta, e começava a ler ele na frente dos outros. Eu fiz isso com vários livros. E se vocês usam muito o Scooby, mas eu uso demais, o Goodreads nem tanto. Eu fiz um perfil lá, perfil nem sei se é assim que se fala, mas eu não uso muito, por ele ser todo em inglês. Eu tenho uma certa dificuldade com a língua, com o inglês. Na verdade, é uma certa resistência mesmo que eu tenho. Enfim. Então, eu prefiro o Scooby. É brasileiro, é nosso, tá em português, é mais fácil. Enfim. E eu li quase todos os livros da minha meta. Sobraram alguns. Dois deles não são do gênero de fantasia, eles são romance. Outros são do gênero de fantasia. Um eu li pela metade e acabei abandonando. E eu percebi que, às vezes, fazer essas metas de leitura é legal, porque faz com que a gente mantenha um certo foco naquilo que a gente precisa cumprir. Porém, contudo, todavia, eu acho que também, no meu caso, meio que atrapalha um pouco. Porque quando eu coloco uma meta, faz com que fique um negócio meio obrigatório, meio forçado, meio você tem que fazer aquilo. Mas eu acabo me sentindo forçada àquilo e aí eu não quero mais fazer aquilo. E, por isso, eu fui prolongando, eu fui aumentando o máximo possível. Nós já estamos em novembro e eu ainda tenho oito livros da minha meta inicial para ler, que são daqueles doze primeiros livros, eu ainda tenho metade para ler. Exatamente por não conseguir ler eles. Uma coisa que acontece comigo, eu não sei se isso acontece com vocês, imagino que sim. É uma compra por impulso. Você gosta da capa, você gosta da sinopse, você se interessa por ler aquela obra, aquela história, e você compra. Só que a gente sempre tem uma fila de leituras. Eu não sei se existe alguém nesse planeta que não tenha fila de leituras, que não tenha livros parados na estante para ler. Eu não sei se existe alguém assim, por favor, comente aqui embaixo se você é esse ser iluminado. Mas eu sempre tive uma fila de leituras um pouco longa e esse ano ela aumentou absurdamente. Então, eu fiz minhas contas aqui pelo meu ritmo de leitura, porque eu sou uma leitura lerda, sou uma leitura lenta. Pelo meu ritmo de leituras, eu tenho livros na minha estante para ler por três anos. Eu não preciso comprar livro por três anos, porque eu tenho livros para ler por três anos. Para vocês terem ideia, essa estante aqui do lado, essa estante aqui, são só de livros não lidos. Eu separo assim, eu organizo assim a minha estante. Aqui são os livros que eu já li, e aqui são os livros que eu ainda tenho que ler. E eles estão organizados mais ou menos por ordem de chegada aqui em casa. Tanto que eu comprei, tanto quanto que eu ganhei. Eu não passo os que eu ganhei na frente dos que eu comprei. Eu organizo certinho. Ainda assim, tipo, às vezes tem um livro que eu quero ler mais do que o outro, eu passo aquele na frente. Como eu fiz com a minha meta de leitura esse ano, porque mais da metade dos livros que estão na minha meta de leitura, eu vou colocar aqui para vocês verem os livros. que eu adicionei lá como meta de leitura no Scooby. Mas na metade desses livros, eles não estavam na minha meta inicial. Eles foram acrescentados posteriormente. Enfim, quando eu compro um livro e ele fica muito tempo parado na estante, eu acabo perdendo o interesse de ler. Isso foi uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Dragões Jeter, Círculos de Chuva, que é o terceiro livro do Dragões Jeter, do Rafael Bracon. Eu li os dois primeiros e eu ganhei o terceiro do meu marido. E eu demorei muito para ler. Quando eu peguei para ler, eu peguei e falei, não está rolando. Eu li 100 páginas e voltei ele para um instante e fui ler outras coisas. Isso foi no passado já. Porque ele está na minha meta de leitura desde o ano passado. E... E isso aconteceu com vários livros aqui no estante, sabe? Eu comprei e depois de um tempo eu perdi o interesse de ler. Você compra empolgada porque gosta da capa, gosta da sinopse ou quer ler alguma coisa daquele autor. E... Depois que passa... Acaba a graça. E eu me sinto desconfortável, tipo... De ficar passando vários livros na frente dos outros que eu tenho aqui para ler. E... Aí eu acabo que... Não lendo nada. porque eu tenho que ler o da meta, mas eu não quero ler o da meta e eu quero ler aquele outro, mas eu não quero passar aquele outro na frente do da meta porque eu teria que ler o da meta. E eu acabo fazendo dias sem ler nada. Eu não sei se isso acontece com vocês também. Eu não sei se vocês já passaram por isso e resolveram de alguma forma. Então, comentem aqui embaixo se vocês fazem metas de leituras, se funciona fazer metas de leituras para vocês, se vocês em algum momento abandonam a meta também, como eu, ou se vocês vão lendo de acordo com o que vocês têm vontade. Se vocês já passaram por isso e conseguiram resolver de alguma forma, comentem aqui embaixo. Então, deixem aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de saber. E é isso, pessoal. Eu queria conversar com vocês a respeito das metas de leituras. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Deixem um joinha no vídeo para ajudar com a divulgação. E um beijo. Até a próxima.